Olá pessoal, eu sou Marcelo Rosado, eu sou o manager do mercado de transporte no Brasil em SICA, Brasil. E este episódio de Better Made With Adhesives vai ser diferente. Porque este é o primeiro episódio feito na América Latina e vamos fazê-lo em português. É um prazer estar aqui com você. Josilei, por favor, apresenta um pouco da história da Aero e conta um pouquinho para a gente sobre o caminho da Aero até aqui. A Aero Mobility nasceu em 2021. O produto foi baseado em três pilares. O primeiro de ser verde, nós estávamos então em 2021. Não tinha lógica nos desenvolvermos um veículo que não fosse elétrico, né? Então, seria elétrico. Baseado nos itens que nós aprendemos nas nossas pesquisas, nós definimos um volume interno ideal para ser a melhor ferramenta de entrega de e-commerce. Cobrimos isso com uma carroceria, né? Porque ninguém espera receber nada molhado em casa. E, por último, desenvolvemos um skateboard, que é o nosso skate que movimenta o veículo porque o veículo precisava se movimentar. Isso foi bem importante, né? A gente desenvolveu, por último, o que se conhece como chassi, apesar de isso ser um veículo integral. E esse chassi tinha a grande restrição de não influenciar na função principal de um veículo de carga, que é transportar metradorias. O resultado final é que a gente criou um veículo que tem as mesmas dimensões externas de uma van tradicional. Aí já é o primeiro diferencial do Arrow One, que é o produto, que a gente precisava criar features de diferenciação, porque no Brasil, por algum tempo, um veículo elétrico vai ser mais caro que um veículo a combustão. Existem países que essa tendência já se modificou, mas aqui a gente tinha e ainda tem que entregar atributos de eficiência para os nossos clientes para que eles consigam amortizar o valor adicional que eles submetem a pagar, porque o nosso veículo é um veículo elétrico e compete normalmente com veículos a combustão. Então, o primeiro diferencial é ter 60% a mais de capacidade de carga em termos de volume, utilizando o mesmo espaço de uma van tradicional. Observando tudo isso, nós criamos um conceito de um carrinho e o processo de carregamento acontece em um movimento único. Inclusive, a gente desenvolveu um elevador, para o caso de o centro de distribuição não terem uma doca instalada, para nivelar com o veículo num movimento único, por isso que a gente batizou de one-shot loader, o processo de carregamento acontece e reduz, inclusive a gente tem vídeos já comprovando isso, reduz de uma hora e meia, em média, para algo em torno de dois ou três minutos o processo de carregamento. Então, a gente tem uma eficiência de carregamento muito maior e a gente também trabalhou no último ponto que é a eficiência de entrega, porque nada adiantava a gente ter 60% a mais de capacidade de carga em volume, mais uma agilidade muito maior em termos de velocidade de carregamento e não conseguir entregar. O que a gente fez no conceito walk-in-van, que é um conceito muitíssimo já comprovado nos Estados Unidos, o motorista ou os entregadores caminham por dentro do veículo e vão diretamente ao item que vai ser entregue. Inclusive, a gente desenvolveu alguns features, tipo uma pulseira, que através de um sensor a porta se abre automaticamente a gente reduz ainda mais algum tempo e garante a experiência do consumidor de receber algo rapidamente sem nenhum dano. Numa entrega tradicional, é bem comum ver o entregador posicionando caixas no chão e podendo criar algum tipo de dano ao item que vai ser entregue. Tudo isso faz com que esse processo de entrega reduza em torno de 1 minuto e 30 segundos por entrega. Só que o nosso veículo faz mais de 200 entregas por dia. Ou seja, são horas de redução de tempo, fazendo com que o nosso veículo viabilize a eletrificação das frotas desde agora, porque ele consegue, já comprovadamente, entregar mais do que o dobro do que uma van tradicional. O nosso último pilar é o design, o nosso terceiro e último pilar é o design. Nós, desde o início, definimos que o conceito de design do veículo deveria chamar a atenção para o veículo e ter características que, numa primeira visualização, já se identificasse que se trata de um veículo elétrico e a gente não precisasse escrever na lateral veículo 100% elétrico, como é comumente visto em veículos comerciais que operam no Brasil. Por isso, criou um conceito de design que depois, inclusive, foi premiado. Nós ganhamos o prêmio mundial de design, que é o EF design de 2024, que aconteceu na Alemanha. E, efetivamente, hoje, quando a gente acompanha o nosso veículo nas ruas, ele chama a atenção para ele. Chamando a atenção para o veículo, a gente consegue ofertar um outro atributo para os nossos clientes, que é utilizar o nosso grande painel externo lateral como grande outdoor ambulante. E aí, os nossos clientes podem comprovar que já estão comprometidos com as suas metas ESG que eles firmaram no passado. Os conceitos... Hoje, a gente opera com os maiores operadores de marketplace no Brasil, como Mercado Livre, Amazon, DHL e tudo isso. Então, muito rapidamente, essa é a nossa história. Bem interessante o caminho de vocês. E, falando um pouco do design, você comentou que já em cerca de um ano, depois do início da Arrow, você já tinha um cliente, já estava mostrando os veículos de vocês numa feira. E, como que foi esse desenvolvimento? Como que vocês chegaram na SICA para falar que o melhor produto era um produto da SICA? Se vocês deveriam colar um produto ou não? Conta um pouquinho, como foi o desenvolvimento do veículo de vocês até chegar, até encontrar com a gente na SICA? O desenvolvimento integral do veículo aconteceu em 12 meses, que é um marco bem importante para nós. É bem incomum se conseguir fazer um veículo num tempo tão rápido. nós tínhamos algumas facilidades em termos de equipe de engenharia pela grande experiência que nós já tínhamos de experiências anteriores. Quando a gente chegou nas definições de fixação, a gente não podia arriscar porque a gente já tinha uma meta de quando seria o evento que a gente lançaria. Então, o nosso campo de segurança em termos de adesivo sempre foi SICA. A gente nunca questionou, né? Porque, para nós, SICA é uma referência de fixação. Então, ele é mais do que um produto. Ele é quase que um... Se fala em fixação... É a SICA. Inclusive, existem exemplos de pessoas que chamam a SICA de outra marca. É como um xerox. Vou tirar um xerox. Apesar de ser uma marca. Então, foi uma unanimidade desde o primeiro momento que a gente utilizaria a SICA porque nós éramos uma marca nova, uma marca desconhecida. A gente não pode arriscar em itens de segurança, como é o caso de adesivos, né? Utilizando uma marca que não seja mundialmente conhecida e comprovado como é a SICA. E, no desenvolvimento, a SICA trouxe alguns produtos diferentes para vocês. Que, por exemplo, a gente... Para colagem de chapas, a gente usa um produto. Para colagem de vidros, a gente usa outro produto. Mas, em algum momento, vocês optaram por usar somente um produto para fazer todas as colagens. Perfeito. Qual foi o motivo de usar somente esse único produto para fazer todas essas colagens? Sim. De novo, a gente estava nascendo como empresa, nascendo como produto, nascendo como fábrica. a gente não tinha um processo de produção muito conceituado ainda. Nós estávamos criando tudo isso e qualquer complexidade para nós nos gerava complicações, né? Então, o simples fato de utilizar mais de um tipo de adesivo para nós poderia gerar problemas porque a gente não estava nessa fábrica que nós estamos hoje. A gente estava em uma fábrica muito menor que essa, de muito poucas pessoas trabalhando conosco e a gente não podia correr o risco de utilizar o adesivo do vidro na chapa e assim por diante. Então, isso foi um outro benefício que a equipe técnica da SICA nos ofertou de utilizar apenas um tipo de adesivo para todas as nossas uniões. Isso facilitou muito o processo e até hoje a gente não mudou porque a gente não tem dúvida de que está funcionando e o processo fica muito mais fluido e muito mais fácil de se ter apenas um adesivo implantado dentro da nossa planta. E falando um pouquinho ainda do desenvolvimento, como que foi o suporte da SICA com esse desenvolvimento? O suporte de engenheiros, de time de qualidade, de produto, como que aconteceu isso? Como que vocês trataram esse tema junto com a SICA? Nós fomos sempre muito bem atendidos tecnicamente, então a equipe sempre se demonstrou muito ativa e proativa em nos atender, ofertando as melhores soluções técnicas, então isso também contribuiu fundamentalmente para que a gente atingisse a nossa meta de em um ano desenvolver, comprovar, homologar e entregar um veículo. E a SICA também já te apresentou alguns produtos inovadores, não só adesivos de colagens, porque são coisas mais simples para fazer a união de chapas, de vidros, etc. Mas nesse tempo a gente apresentou alguns outros produtos como produtos para adesivos, estruturais, para substituição de alguns pontos de solda, por exemplo. Como que você vê isso no futuro? Como a gente pode ajudar com vocês no futuro sobre esse tema? Porque a gente consegue reduzir peso de um veículo, migra muito para a questão da sustentabilidade que vocês falam bastante. Como que você vê essa parceria da SICA com vocês no futuro? Sem dúvida, para nós isso é fundamental, nós já conhecemos sim esse tipo de produto, inclusive já testamos no passado isso, não dentro da Arrow, mas já conhecemos no detalhe isso. E assim, sempre que se fala em redução de peso para um veículo elétrico é fundamental, porque o conceito de um veículo elétrico sempre traz consigo baterias e baterias até o momento carregam consigo uma elevação de peso comparado com um veículo tradicional. Então qualquer opção de redução de peso sempre é muito bem-vinda e eu já coloco aqui como uma possibilidade de utilizar a Arrow Mobility por parte da SICA como um grande laboratório. Redução de peso, etc., a gente sempre mira nos players de eletrificação que é o que traz um pouco mais de eficiência para o veículo, etc. Bom, acho que é isso, Jocely, muito obrigado por ter aberto as portas da Arrow para a SICA. Esperamos continuar contribuindo com você no sucesso que vocês têm, no produto de vocês e muito obrigado por essa experiência que vocês estão proporcionando para a gente. Nós que agradecemos de novo essa oportunidade de fazer um primeiro episódio na América Latina. Contem conosco de novo como o laboratório perfeito para que vocês possam nos ajudar a introduzir tecnologia e tornar o Arrow One como a melhor ferramenta de entrega de e-commerce do mundo. e-commerce do mundo. E-commerce de novo são produtos e-commerce do mundo. E-commerce do mundo. Seja